Descansei em Deus, confiei Ele abençoou nosso amor Valeu a pena esperar por você Basta uma palavra do Senhor Pra o meu coração entender Que o tempo de Deus chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado Casa de bênçãos do Senhor Deus confirmou Descansei em Deus, confiei E Ele abençoou nosso amor Valeu a pena esperar por você Basta uma palavra do Senhor Pra o meu coração entender Que o tempo de Deus chegou para nós Lindas promessas, vamos viver Sonhos sensacionais, sonharei com você O nosso lar será chamado A casa de bênçãos do Senhor Deus confirmou Oh 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 sobre as águas ficaremos de pé Somos constituição do Senhor Aliança de amor Isso foi numa viagem a Campo Grande quando uma senhora perguntou pra Renata, Renata? Tem esse rapaz aí, ele até que não é tão feinho assim, né? Ele é solteiro, tá aí, ó. E você, Renata? Ah, Genilso? Genilso não, esse não Muito devagarzinho Sem graça Isso eu tô aumentando, tá? Tem que aumentar Tem que aumentar Sonhos sensacionais Sonharei com você O nosso lar Será chamado Casa de bênçãos Do Senhor Nos confirmou A gente ama você!